após receber críticas por parte do público, ao protagonizar um momento sensual durante uma atuação. O promotor de eventos, Gaisel Ramos decidiu responder e deixar claro o seu posicionamento quanto ao vídeo partilhado e destacou que quando são alguns músicos a nível internacional ninguém se prontifica a criticar. A reação do empresário foi feita nos comentários, em resposta dos comentários a um internauta que se dirigiu a jovem que dançou com o empresário ao afirmar o seguinte Outras mulheres envergonhando a classe feminina Envergonhante porquê? Quando é Chris Brown, entre outros a fazer algo do género em palco, aplaudem, até dizem que é inveja Como somos nós africanos a porque vergonha, por isso não saem do poço onde estão falsos, afirmou Por outro lado, uma internauta concordou que por Gaisel ser um homem casado deveria ser moderado e não se colocar em situações semelhantes Nós não somos americanos, nós temos os nossos princípios culturais Se isso fosse o nosso normal nem haveria crítica Primeiro és casado, se fosse solteiro até entenderíamos Mas cada um com os seus problemas, disse Nos somos africanas não europeus Atualmente estamos a viver de culturas que não são nossas Andar quase pelada nas piscinas, praias até fazer fotos e postar Dançamos em plena multidão coisas eróticas sem vergonha que os nossos familiares veem Principalmente nossos pais Estamos a nos perder Eu dou exemplo comigo, sou uma moça de 25 anos, brevemente 26 Mas tenho coisas que não consigo fazer Mesmo de ver sinto vergonha como se tivesse pessoas me vendo e me pesa Respondeu Nós mulheres nos reduzimos a pouco Se não nada quando se trata de querer ganhar fama Nada contra até porque a vida é de cada um Respeito o tio Gugu Mas são poucas as mulheres empoderadas Que não são conhecidas por sensualizarem a sua imagem O tal conquistar respeito baseia Sem mostrar um pouquinho do quão sexy elas são Disse outra Vale ressaltar que o empresário moçambicano Geisel Ramos é casado com a angolana Katia Picoontas Então o que acharam do comportamento do empresário sabendo que ele já é casado? Deixem nos comentários sem esquecer de deixar aquele like E o que acharam do 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 que acharam Obrigado.